Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Artigo 186. O Código de Processo Civil requere distribuição do processo Cira-Nebetama e a Tribunal de Cursos. Mas, juiz coletivo, requere deliberação do juiz coletivo. Despacho, não venerando o juiz de Olino dos Santos, Saturno, Barral, nem la liu-rosse de liberação juiz coletivo. Também considera nulo. Tolo, despacho, fosse decisão singular, sem liu-rosse de liberação plenária, juiz coletivo, nem, tal em questão, venerando o juiz de Olino dos Santos, nem imparcialidade, Barral, nem pedido fiscalização austrata, com sinalidade, nebe-ra-o-hatama, batribunal, recurso. Had. Tamba despacho, e dané, viola o Código de Processo Civil. Artigo 186, nebe-la-fote, liu-rosse conhecimento, juizes coletivo. Nuné, considera nulo a inválido, tuir Código de Processo Civil. Artigo 416, linha D. Lima, Ordena imediata. Distribuição, processo, nebe-hau-submete, no-hau-requere imparcialidade, posi-tribunal, recurso. Nen, venerando o juiz de Olino dos Santos, nem despacho, ou de husu-hau, nem legitimidade, lugar requerente, nem estranho. Tamba, pedido-ne, ao hatama-ne, atu-husu-ba-tribunal, se processo de instituição, bahau-ne, tuir Constituição, no-lei-o-ansira-calai, la-os-questiona-fali, hau-ne-a legitimidade. Rito. Hau continua a conceder a cataracto de instituição, bahau-ne, viola a Constituição da República, artigo 99, número 3, cataracto, parlamento, halo reunião, ordinariamente, liu-hossi, convocação, presidente, parlamento, nian. reunião com a plenária, destituição, bahau-ne, convoca-osi, vice-presidente, parlamento, iranen, inconstitucional. Qualo? Destituição, bahau-hanessan, assalto de poder, tamba viola a Constituição, no regimento, parlamento nacional, artigo 17, número 1, além de bem, cataracto, atribui competência, bahau-hanessan, do parlamento nacional, nian, atumar a sessão plenária, fixa a ordem do dia, tuir regimento. Sia, ialorum, sanuluesinualum, hulan maio, tinan, rihum, rua, rua nulu, vice-presidente, Maria Angelina, sarmento, halo rasek, azenda, bahau-hanessan, 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 diretor, oca-sefe de visão de plen, arekata, clai-ha delegação, competência, oci-presidente, parlamento, bahau-hanessan, presidente, nuné, sefe de plen, devolver, ca entrega, fale, pedido, nebe, presidente, vice-presidente, cuci, patalo, azendamento, né, bahau-hanessan, gabinete, vice-presidente, nian. sanulu, ialorunhanessan, vice-presidente, haruka, despacho, bah secretari-geral, parlamento nacional, atuhusu, organiza plenária. Secretari-geral, responde, despacho, né, katak, secretari-geral, sei la processa, pedido, voce vice-presidente, banheira, la anexa, por delegação, competencia, cuci, presidente, bahau-vise, tuir, artigo 7, leilofaab, nebe, ateten, delegação, competencia, bahau-vise, sira, so, preopre, autorização, presidente, nian. sanulu, resenida, delegação, competencia, né, exige, russi, regimento, parlamento, artigo 22, número 3, no lofap, artigo 7, conva, delegação, competencia, do presidente. sanulu, resenrua, vice-presidente, obriga, halau-nafaten, azenda, bahau-naria, no hall, considera, a azenda, russi, vice-presidente, nem, viola, concessão, artigo, noventa, nove, número 3, no regimento, parlamento, nacional, artigo 17, no 22, no lofap, artigo 7, tambanen, halau-tum, despacho, ou de indifere, pia, azenda, ilegal, o se vice-presidente, prefere. São os sintolo, e a lorons, sanulu, essencia, pulan, maio, pinan, rihun, rua, rua, nulo, ao atum, despacho, badi, plene, no distribui, copia, badi, dado, sira, roto, catac, loronela, e a plenaria, maio, vice-presidente, ilegalmente, convoca, classic plenaria, sem delegação, competência, no sem, cooperação, fusi, funcionari, parlamento, nacional, nian, tamba, laia, despacho, fusi, presidente, ba, vice, ato, lidera, plenaria, di aloron, terça-feira, dia 19, nian, tu ir, regimento, artigo 17, número 1, e aneccionemos, lei lofab, artigo 7, 14, sancionar, tamba, nem, ma, ca, ao considera, catac, destituição, ne behalobahau, ne, inconstitucional, inregimental, no ilegal, razão fundamental, sirane, ma, cobriga, hau, ato, defende, constituição, no leisira, odiatama, recurso, ba, tribunal, laos, tamba, ambição, sanus, inlima, hau, ato, obrigado, barra, no apreciação, bo, ba, funcionários, roto, roto, do parlamento nacional, alem, liu, liu, di plen, sirane, servizio, apoio, direitamente, pa, plenaria, e, momento, loron, rua, neve, la, ia, despacho, o si, hau, ba, vice, sida, organiza, plenaria, sida, latau, audiovisual, sasã, sida, hoto, la, funciona, hau, agradecer, tebe, sida, nia, sida, sida, halo, sida, cumpri, regras, regimento, parlamento nacional, no leilo, pa, neve, sida, caer, anessa, neve, regulas, amigotu, inclui, sida, hoto, serviço, loron, neve, tamene, hau, em nome de pessoal, hau, agradeço, tebe, na foa, preciação, bota, ba, sida, liga, desempenho, durante, porão, segunda, e terça-feira. pontus, e, dandu, makau, hakar, hakar, fahe, ba, publiku, no, sou, ba, cidadan, hoto, hoto, atum, mantain, hatmate, no, ita, hoto, hamutu, en, decisão, hozit, tribunal, ba, actu, asalto, de, puder, pidanai. Molo, katonemata, ha, a, karde, ande, ia, 2017, ao ser presidente de bancada CNRT, presidente de bancada junto vice-presidente Luís Agorceguia, vice-presidente de bancada PLP, Sr. Fidelis Agorancio-Ministro. A me constitui a MPI de 2017, quando ia a quarta legislatura. A me constitui a MPI de 2017, quando ia a quarta legislatura, a quarta legislatura e a quarta legislatura. Eleção. Mas na agenda, todo o presidente declara, o presidente público declara, mas eleção antecipada. Usa na fatem, artigo 86, a linha F. Deve, ao exijo e beque, a unha intervenção, o de diângata. Lio nas 60 dias, o parlamento reinde, presidente, atudean saída, Conaba, o parlamento lá, aprova o orçamento já do estado. Leonardo, né, Loro Nenulo, presidente de ambotruma. Dissole o parlamento cá, tamo é dané, artigo 86, a linha F. A tete bem claro. A mi que é inteligente, tamo nem, durante, né, a o seu presidente, a mi que é, Mas decisão é laia, toicos de instituição, a o seu mete, A maioria de decisão, mas são desígidos, processos, legal, Barralo, processo, instituição, siga. A noia nem, a o cara, tete, obrigado, Barra, que vai te botar a atenção. O tribunal, a indifera aí, da, tribunal, a rúper de carta, Tamo é o seu confirmação, horas, ou, horas de submissão, ou horas de votação. Não, nem, mas porém, esclarece. Tribunal, há a sua audiência, tribunal, se dá, a lo, despais. Pode despaisir, também, ato, confirma, mas lá, os, decisão, indifera, Decisão, né, se dá, ia, indiferimento, né, para, né, para ela, claro, a público. A noia nem dente, obrigado, Barra. Deputado, a minha, te,問-se, tam, para, despais o tribunal, unê a momento de, depois, eles, aam, te botar à, ou, te botar ao, te botar ao, te botar ao, pedindo requerimento, né, cá, ou, andes? É claro, é claro, é a unha aposição, é claro. Amém, a ser processo, car em cima, todo o course, ainda, é bem claro. eu vou fazer um processo de instituição na lei, na lei, na lei, na lei, na lei. Obrigado. Obrigado. Eu vou me informar, eu vou me reforçar o recurso, eu vou me, e reforço também, o próximo e o Presidente da Fama. Asauna de Alcântara de Justiçatã. Asauna de Deputado Sirajalo, durante segunda e terça, asauna de atores defende ilegalidade de execução plenária. Apesar as ação da Tamba, A gente tem que responsabilizar o ato. Obrigado. A gente tem que responsabilizar o ato. 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 A gente tem que responsabilizar. A gente tem que responsabilizar o ato. 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 A gente tem 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 responsabilizar o ato. A sociedade organización. Legais a recording. Obrigado, что очень.